Oi, gente! Ai, gente, eu tô tão feliz, tão empolgada que vocês, assim, não fazem ideia. Eu tava indo... Gente, ignora um pouco minha voz, porque minha voz tá meio estranha, porque eu tava meio gripada. Mas eu estava indo ali comprar roda-forro pra fazer o meu armário ali. Fechamento, na verdade, fechamento de pia, né? Quando eu olho em cima do telhado, a minha avó, gente, tinha uns roda-forro lá. Meu Deus, eu já tava saindo, literalmente saindo esses dias tudo. Eu não achei aqui. Vou até virar pra vocês. Ó, tá vendo? Essas barras vão ser suficientes pra mim fazer ali, que eu vou fazer nesse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço, tá vendo? E alguém falou pra mim poder fazer aqui também. Vou ver, gente, se sobrar roda-forro. Na verdade, roda-forro não vai sobrar, mas o PVC eu acho que vai. Só que aí vai ter que ficar pra depois, né, quando eu for comprar. Mas, então, eu vou fazer essa parte aqui. Aí, o que eu tava pensando, gente? O armário, ele teve que vir até... Ó, a bancada teve que vir até aqui na frente. Eu falei com vocês, né, que eu vou fazer um acabamento assim. E eu acho que eu também vou fazer um acabamento assim, que aí tampa tudo bonitinho, né? Fica como se fosse a frente dele. E vai ficar bom. E eu vou pintar, gente, esse móvel. Sim, talvez muita gente vai falar, Carol, não pinta e tal. Mas, ai, gente, eu quero muito pintar. Eu vi lá no canal da Miriam. Miriam, acho que é Miriam mesmo, né, gente? Ela faz coisas incríveis. E ela pintou, sabe, de um verde olívia, que eu fiquei encantada. E, assim, eu tenho uma tinta aqui. Na verdade, não é tinta própria pra madeira. Mas eu pintei até os negócios da minha avó. E eu pus a mão lá e não descasca nem nada. Não suja, não sai. E eu vou pintar ele. Vai ser o único móvel que eu vou pintar, gente. Só esse aqui. Depois, mais provavelmente, eu vou ver que não tá ficando legal. É o lixo e envernizo. Mas eu vou pintar o móvel junto com o fechamento de pia. Porque o PVC que eu vou usar é um PVC muito, muito velho, gente. É um PVC que eu vou reformar ele. Eu vou até mostrar pra vocês lá. Aqui, gente, ó. O PVC que eu vou usar é um PVC que a minha avó tinha ganhado, que já foi usado. Aí ele tem, tá vendo? Uns furos que, no caso, eu vou tampar, lixar esses furinhos. Então, ele tá, assim, bem manchado, ó. Na câmera nem dá pra ver tão. Muito aqui é sujeira, né? Porque ele tá aqui fora. Mas só que ele realmente tá... Ele tá manchado também, né, vó? A senhora já lavou ele, né? Minha avó já lavou ele. Ele tá mancha. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é sujeira, ó. Isso aqui é mancha. Então, por isso que eu vou pintar ele. Vou dar uma reformada todinha nele. Aí tem todos esses aqui. E também tem alguns ali que minha avó pregou pra tampar uns negócios. Mas aí eu vou reformar. E vai ficar bom. Gente, vocês viram aí, né? Eu nunca fui de ousar em cores. E eu tô com muita vontade de fazer uma ousadia aqui, gente. Sai um pouco da minha zona de conforto. Porque eu... Nossa, gente. Tudo meu é neutro, clean. Eu amo. Eu sou apaixonada. Só que eu queria fazer algo diferente ali. Eu acho que vai dar um destaque. Tudo assim, ó. Aquela bancada todinha. A parte de cima não, tá, gente? A parte de cima vai ser madeira. Madeira. Igual o da menina mesmo. Igual o da Miriam. Ela pintou a parte de baixo de um verde olívia. E em cima ela manteve, né? Acho que... Na verdade, acho que ela envelopou a dela em cima. Ela nem pôs madeira. Então... O meu já é madeira, né? Então eu não preciso envelopar. Então eu acho que vai ficar bem legal ali. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar seu like aqui. Se inscrever no canal. E também me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Eu tô sempre compartilhando várias coisas por lá. E bora lá comigo. Gente, comprei tinta pra madeira. Acabei comprando. Eu comprei a base de água. Mas ela é própria pra madeira, né? Porque vai que aqui é treinar ruim. E comprei pincel, rolinho. Quando chegar lá eu mostro pra vocês melhor. E comprei a tinta também. Gente, cheguei. Que sol quente. Misericórdia. Ó, eu comprei essa tinta aqui. Da Lux Color. Fosco... É, branco fosco. E um rolinho. Esse rolinho aqui. Foi cinco reais. Ai, meu Deus. Pera aí. Ela engarrou aqui, né? Ó, as tintas que eu comprei. Eu vou fazer exatamente como a Miriam fez. Vou tentar, né? Eu comprei um verde olívia. Essa tinta aqui, ela é PVA. E um verde musgo. E ela também põe uma gota. Três gotinhas, sei lá. Vou conferir. De preto. Preto eu já tenho aqui. E comprei esse pincel pra fazer os acabamentos mais... Né? Onde que não entra muito. E é isso, gente. Agora é começar. Eu acho que eu vou limpar os PVC primeiro. E vou começar a medir ali, né? Acho que primeiro eu vou cortar primeiro as partes, né? Que vai ser encaixada. E é isso. Gente, quando eu tava almoçando, eu lavei e deixei secar as barras, né? Agora eu vou medir aqui pra começar a fazer o corte. Eu vou fazer o corte. Então, gente. Agora eu preciso fazer a minha esquadrinha. Que é o encaixe, né? Pra ficar bem certinho aqui. O que eu vou fazer? Você tem que ter muita atenção. Eu vou fazer igual o vídeo que eu vi. Vou descer daqui até aqui. Cinco centímetros. E vou riscar assim e cortar assim. Gente, fiz todas as minhas esquadrinhas. Nossa, eu achei que era mais fácil. Minha mão como é que tá roxa? Não sei se meu vídeo vai dar pra vocês verem. Dá até uma marca aqui. Deixa eu pegar a ceguinha que tem que acontecer, né? Meio duro, viu? E ó, não como uma esquadrinha muito bonita, não. Mas, pra encaixar, tinha que fazer. Aí tem que fazer em todas as pontas, ó. Aqui, na outra ponta. Todas as pontas tem que ter uma esquadrinha. Pra fazer o encaixe. In the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Gente, lavei as placas. Enquanto as placas secam, eu vou editar um vídeo pra subir, né? Já é três horas da tarde. Enquanto elas estão secando, aí eu vou lá editar meu vídeo. Gente, comecei a fazer a colagem aqui. Vou fazer a colagem da parte de cima e só. Não tirei as laterais. Tô usando essa cola Tec Bond. Eu acho que era silicone que era pra usar, mas... Gente, esse Tec Bond aqui ele cola tudo. Ele cola metais, papéis, madeiras, porcelana, borrachas, plásticos, cortiças e outros. Enfim, cola tudo. Então, assim, eu vou usar ele... E é isso. Gente, eu vou colocar ali pra mim ver se vai dar certinho as placas. Então, gente. Eu vou ter que cortar um pouquinho ali em cima pra elas caberem. Porque, no caso, a Bocó aqui cortou trem grande demais. Com medo de não dar. É melhor cortar pra mais do que pra menos se depois não caber, né? Aí, eu vou cortar. E depois, eu vou fazer a porta de correr de trás. Porque tem que passar, elas têm que fazer isso aqui, né? Aí, eu vou ver de que que eu vou fazer. Se eu faço de... Com a própria PVC. Porque o PVC, ele tem esse negocinho aqui, ó. Que daria pra uma porta correr aqui atrás, tá vendo? Mas eu acho que iria sair, não sei. Posso fazer um teste, né? Pra não ter que estragar um desse aqui. Que esse aqui é mais caro. Dá pra me aproveitar. Mas eu vou fazer um teste e vou ver qual que encaixa melhor. Gente, isso que dá... Não tô conseguindo aumentar meu tripé. Isso que dá pra ter certeza pra não pensar, né? Tava lá cerrando o trem e nem precisava, gente. É só eu ter pegado. Então, ao invés de estragar o negócio, ter pegado e colado o trem aqui, ó. Colado aqui. Nossa, meu Deus. Mas, enfim. Já uma foi assim e a outra não. Mas também ali, ó. A dele não ia dar. Então, eu vou usar essa pra parte de baixo e essa pra parte de cima. Porque ali tem o... O negócio... O suporte da pia. Então, não dá. Não tem espaço. Aí, o que eu vou fazer? A parte de cima. Eu vou colar isso aqui, ó. Aí, vai ser duas treliças. Eu não sei se é assim que fala. O negócio de correr, tá vendo? Aí, uma porta vai correr aqui e a outra vai correr lá, na onde que eu já fiz. E assim também, ó. Esse aqui eu acabei não limpando, né? Porque eu achei que eu não ia usar. Na verdade, eu esqueci, né? Pra falar a verdade. Agora, vou virar aqui pra vocês tentar ver. Como a cozinha é tão pequenininha, é difícil até de vocês verem, né? O que eu tô fazendo ali. Gente, já tá à noite. Meu Deus, gente. O trabalho que não teve isso aqui. Olha pra você ver. Depois, no final, isso aqui foi super bom tá pra frente. Porque meu tio colocou o suporte. O suporte tá pegando ali. Eu tive que arredar um pouco pra frente, gente. Pra conseguir colocar a parte de trás pra ela correr. Enfim, né? Tem coisa que você acha que tá atrapalhando. Na verdade, tá te ajudando. Porque aí eu cheguei pra trás, isso aqui, gente, vai ser colado lá pra trás. Por isso que ele tá aqui, tá vendo? Mas enfim, agora eu vou encaixar isso aqui no lugar. E vou colar o resto das coisas, né? Tudo no lugar. Aí, gente, eu apanhei pra colocar. Eu coloquei já e tirei. Porque eu tive que cortar. Que não tava dando tão certo. Mas enfim, creio eu que agora vai dar... Vai dar certo. Gente, nem acredito que eu acabei. Sério. Só falta aquele detalhe ali embaixo, tá vendo? Que eu tenho que fazer ele colar. Mas aí eu tenho que colocar alguma coisa pra prender. Que tá muito empenada. Meus dedos já tá cheio de cola. Ai, meu Deus, nem acredito. Acabei entre aspas, né? Porque, ó... Aqui eu coloquei a madeira que eu vou usar. Pra fazer aquele acabamento ali, tá vendo? Aí, ó. Eu tenho essa madeirinha, então... Eu vou... Colocar ela aqui pra dar continuidade nessa. Tá fazendo o acabamento, vai ficar bonitinho. Não vai me atrapalhar em nada. Aquela ali também vai ser pregada ali. O que mais, gente? Ah, tá. Agora eu vou pintar o móvel. Vou pintar o móvel todinho. Esse aqui e aquele ali. Vou passar a primeira de mão hoje. E eu tô pensando em desparafusar isso aqui. Pra mim... Fazer uma porta de abrir, gente. Que eu não pensei, né? Carol, não pensou. Então, eu tô pensando em desparafusar. Pra mim fazer uma porta de abrir assim. Que dá pra me guardar as coisas lá embaixo. Pra mim ter um pouco mais de espaço. Mas é isso, gente. Ó, de frente. Nossa, nem vai dar pra você ver de frente. Oh, meu Deus. Ó, gente. Como ali tem um rodapé, tá vendo? Aí atrapalha. Fica desnivelado. Mas dá pra ver só assim. Tipo assim, se eu chegar daqui. Não dá pra ver. Aquilo ali vai ser tampado. Mas, ó. É só você abaixar que dá pra ver. Gente, eu vou fazer assim, eu vou colocar metade dessa tinta aqui. Eu vou colocar metade. Parece que eu vou fazer tudo no olho. Claro que eu vou fazer tudo no olho. Não dá pra não faltar um igual. Tudo, né? Eu acho que eu vou colocar um boião. Ela colocou um pouquinho dessa. Acho que eu vou fazer uma gotinha que eu vou lá com o preto. Deixa eu ver o preto de fora. Ih, gente. Eu vou fazer uma gotinha do preto. Olha, a gente acha que tá bem caro. Mas tá muito caro. Eu acho que eu vou usar mais. Gente, cheguei nesse tom de verde. Não era o tom que eu queria muito. Mas eu vou pintar pra mim ver. Qualquer coisa segundo a demão. Eu compro mais uma tinta. Que eu lembrei que ela colocou uma quantidade a menos de tinta. Eu acho que ela não colocou 900ml de tinta. pra essa quantidade de negócio, né? Eu não sei. Mas talvez depois que pintar ele deve mudar a cor. Mas ficou esse o meu tom de verde. Isso não, isso não é... Isso não é... Isso não é... Tchau. Gente, terminei os recortes. E eu tô apaixonada pela minha cozinha, gente. Ainda não secou. Vamos ver como é que vai ficar depois secar. Você vai precisar de mais uma de mão. Sobrou muita tinta. Mas, gente, ai meu Deus, ficou tão fofo. Essa luz aqui tá atrapalhando tanto. Eu tenho que puxar ela pra lá, gente. Que eu vou guiar ela mais pra lá. Mas olha isso. Deixa eu chegar aqui mais pra trás. Tô mega cansada. Não tô conseguindo nem mostrar a empolgação de tão cansada que eu tô. De tão... Porque as minhas pernas tá doendo. Mas olha a visão daqui. Da minha cozinha. Gente! Ai meu Deus, nem acredito. Que ficou tão bonito. Ficou melhor do que eu imaginava essa cor. Falta fazer as partes ali de cima, né? De pregar. Mas isso aí, gente, vai ficar pra um próximo vídeo. Porque eu já tô exausta. E amanhã de manhã eu vou ter que sair. Então, eu tenho que esperar esse negócio secar, né? Amanhã... Eu não vou finalizar o vídeo agora, não. Amanhã eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Assim, dele sequinho. E se for precisar de mais uma de mão, né? Mas até então está assim. A cozinha. Meu Deus! A cozinha é basicamente que já acabou, gente. Agora que eu tô aqui pensando aqui que é só mesmo fazer o buraco aqui do cookie top. E fazer essas partes aqui de acabamento. E minhas banquetas, né? E vai ter finalizado. Gente, é um dia seguinte por aqui. Ignorem meu cabelo todo branco de creme. E mostrar pra vocês a cor que ficou. Gente, ficou tão lindo. E eu vou fazer só alguns retoques. Vou desmanchar essa parte de baixo aqui pra fazer tipo uma gaveta. Muita gente comentou no último vídeo. É, gente. Eu tava meio... Aquele dia eu tava passando mal. Então, eu tava meio sem inspiração. E eu até imaginei só que eu fui e falei. Ah, não. Vou tampar. Depois, se precisar, eu vou lá e destampo. E eu tenho que consertar uns detalhes ali da porta. Tá vendo? Eu tenho que cortar um pouquinho o acabamento pra caber bem. Mas é isso, gente. A cor ficou linda. Eu amei. Comentem aqui o que vocês acharam dessa cor. Vou virar pra vocês verem melhor. Tá vendo? É um verde menta, gente. Eu tava pesquisando. Ficou um tom de verde menta. Igualzinho. Eu vi lá no Pinterest. Eu fiquei apaixonada, gente. Nessa cor. E é isso, gente. Agora, no próximo vídeo, eu vou desmanchar isso aqui. E vou fazer... Ai, tem muitos retoques. Vou finalizar aquele trem ali também. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam, né? Da minha... Como é que fala? Fechamento ali. De PVC. Não tá finalizado, tá bom? Eu vou finalizar. Colocar... É... Hum, meu Deus. Esqueci o nome. Tô aquele trem que puxa. Enfim, vou fazer a prateleira de baixo. Vou fazer o caixote com rodinha. Do jeitinho que vocês comentaram. Me deram ideia, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E aí, gente... E aí...